A investigação do Facebook aponta que assessor do presidente Bolsonaro era responsável por página de fake news na rede social. O assessor é apontado como integrante do chamado gabinete do ódio, que funcionaria no Palácio do Planalto. A ação do Facebook derrubou uma rede com dezenas de contas e perfis falsos ligados a integrantes do gabinete do presidente Bolsonaro, seus filhos e aliados. O Facebook informou que foram excluídas 35 contas, 14 páginas e um grupo nessa plataforma e outros 38 perfis no Instagram. A exclusão faz parte de uma ação global contra comportamentos e métodos inadequados, como espalhar informações falsas e discursos de ódio. Juntas, as páginas derrubadas somavam cerca de 1 milhão e 800 mil seguidores. De acordo com o Facebook, os administradores das páginas criavam perfis falsos e também duplicados para se passarem por jornalistas e veículos de notícias. A partir daí, começavam a publicar ofensas a políticos da oposição, organizações, profissionais da imprensa, ex-aliados e qualquer um que mostrasse desconforto com o atual governo. Segundo o Facebook, as investigações apontaram para a ligação das contas excluídas com o PSL e funcionários dos gabinetes do deputado Eduardo Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro. Contas criadas por servidores dos deputados estaduais do PSL do Rio, Anderson Moraes e Alana Passos, também foram tiradas do ar. Tercio Arnaldo Thomas, assessor de Bolsonaro, que trabalha no terceiro andar do Palácio do Planalto, ao lado do presidente, é um dos citados pelo Facebook. O assessor do presidente já foi apontado como integrante do chamado Gabinete do Ódio, expressão criada pela deputada do PSL, Joyce Hasselman, depois que se tornou alvo de ataques do grupo na internet. Em nota, o PSL negou ter relação com as contas excluídas pelo Facebook e disse que os políticos citados na prática já se afastaram da atividade partidária para criar uma nova sigla, o Aliança pelo Brasil. Segundo a investigação do Facebook, mensagens dessa rede de apoio com perfis falsos ligados à família Bolsonaro começaram a ser divulgadas antes da eleição presidencial e se intensificaram no fim de 2019, com ataques sistemáticos a ministros do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outras autoridades classificadas como adversárias políticas do presidente, inclusive o ex-ministro Sérgio Moro, depois que deixou o cargo. A rede se manteve ativa mesmo depois da instalação da CPI das fake news e da abertura de inquéritos no STF. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro disse que, pelo relatório do Facebook, é impossível avaliar que tipo de perfil foi banido e se a plataforma ultrapassou ou não os limites da censura. Além disso, afirmou que, abre aspas, julgamentos que não permitem o contraditório e a ampla defesa não condizem com a nossa democracia. São armas que podem destruir reputações e vidas. A deputada Alana Passos, do PSL do Rio de Janeiro, disse que em momento algum foi notificada pelo Facebook sobre violação de regras em suas contas e que não pode responder pelo conteúdo de perfis de pessoas que trabalharam no seu gabinete. O Palácio do Planalto ainda não comentou a ação do Facebook.